O aniversário do Ficrão Gente, cada um vai pegar o seu bichinho de cimação Pra dar na sua mão Cada um pega o bichinho Dá o meu bichinho de cimação Dá o bichinho da... Cada um pega o seu bichinho de cimação Pega o meu bichinho de cimação Ele tem nem um ano já tem o bichinho dele Batizaram já o novo bichinho Como? Não é nada Cada um Fica um pouquinho alguma que ele acha pra lá Carinhosa Sai daqui, ô Nina Hoje eu assisti um filme, gente Que passou lá viva Em nome do bichinho Obrigado 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 Tá que eu comprado, né? É lindo Mas comprado é horrível Cada um com seu amigo Aí, cadê a sua mamãe? Aê Coitada, cadê seu... Cadê seu irmão de palhaço? Cadê a sua filha? Ô Zé, vem pegar o bichinho Vai uma fila aqui que cada um vai tirar uma foto, vem Ô Caio, você pega aqui uma pincel Vai atrás da fila que eu vou tirar a foto aqui, por favor Tira aí Tira ela sentada Tira ela sentada, tira o da Ana já sentada aí Calma, com calma Cada um com calma Faz uma filhinha Faz uma filhinha Ajeita lá Ajeita Dê o jeito Dê o jeito Dê o jeito Tem que apertar as crianças, né? Tch, tch E por dia não vai ficar na filha, não? Não vai ficar na filha, não? Como é que eu sou? Aí Agora não Vai lá, Marilão 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 Passa, passa pra cá Três perninhas É A Marilão já com um monte Tem que virar o quebrão, né? Tira a foto do Davi Olha aqui E olha A carinha suja Já tirou a sua foto? Três, obrigada Ai, parece que isso acabou Mas esse porcinho Eu Nossa, me colocaram até com o lado Dá pra falar com o Zé Segura o cavalinho, é isso, hein? Segura o cavalinho Ó, é um Segura o cavalinho Eu nem pensou nisso Eu já tinha falado Só pra ser o óculos, não? Ô, Zé Segura o cavalinho Agora que ela limpou Põe no lado do braço Fecha o braço Faz preconceito, é Fica quieta Porque depois se a gente for É qualquer coisa que eu compro Viu, ela é... Olha aqui Tem que falar com você, meu cunhado É Não É, você vai arrumar roupa? Eu não vou arrumar roupa Vou em cima da roupa Cê não é, não, cê é Nossa, gente Cuidado que tá filmando Sai as coisas, viu? É, gente Não promete, viu? Olha o Davi Ê, Davi Ê, Davi Ê, Davi